O veículo do tipo passeio ficou retorcido devido à força do impacto. Os corpos ficaram presos nas ferragens. Um pneu estourado ou um possível desvio de um buraco fez com que o motorista perdesse o controle do veículo e batesse violentamente nesta árvore às margens da rodovia estadual. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã aqui na MA014, a 18 quilômetros da cidade de Viana. Três pessoas da mesma família, incluindo uma criança de 2 anos, morreram no local. A família vinha de São Luís para passar o feriado em São João Batista. O motorista foi identificado como Gregório Silva Serra Filho, de 30 anos, que estava acompanhado da esposa dele, Rayane Carine Silva, de 27 anos, além da filha do casal, de apenas 2 anos de idade. Estava vindo de São Luís para São João Batista. O pai dele mora lá e minha mãe mora lá, a avó dela, e eles iam passar esses dias de Natal e Ano Novo para lá, que ele estava de férias, para voltarem. Aí aconteceu essa tragédia aí. Ninguém sabe por que foi ou como foi, se for algum boi, se for alguma coisa, ou se for pneu que estourou. Se ele dormiu, a gente não pode acusar ninguém, saber como foi. E eu só tenho ela de filha mulher, só tenho um casal, e ela é minha filha mulher, a única que eu tinha de mulher. Ela tinha um casal de filhos, o netinho, o menino ficou, não quis ir, foi Deus que não quis ir, aí a menina veio, aconteceu isso. Os corpos das vítimas foram removidos para a Viana. O sepultamento será no município de São João Batista, cidade natal das vítimas. O casal deixou um filho de 7 anos de idade. O casal deixou um filho de 7 anos de idade.